Extravagância modas é sinônimo de universo feminino. Aqui você tem de tudo. Roupas, calçados, acessórios. E hoje temos um lindo desfile, né? Isso. Começando com esse vestido que é incrível. Tem várias cores, é bem verão. Dá pra você poder passear com o seu namorado, ficar à vontade. Por quanto? R$ 62,80. Tem desconto, cliente Shop Tour? 10% à vista em dinheiro. 10% de desconto no dinheiro. Vem aqui e pede pelo seu direito. O próximo look tá bem legal também. Bem verão, pra você poder passear. Esse daí é pra ir num barzinho até dá pra ir, né? Dá pra ir. Tá lindo, super elegante. Esse outro vestido é pra você usar na balada. Dá pra pôr no salto alto, até combina também. Exatamente. Fica muito luxuoso. Eu tô sabendo bastante de moda feminina, né? Você é a cara. E tem aqui também calçados. Você tem essa linha, é a promoção. Tá com quanto? Até 60% de desconto. Qualquer sapato. É real? Ó, vamos pegar aqui, por exemplo. Custava 148. Você tava falando que é de couro, de avestruz? Avestruz, isso. Feito à mão. Quanto tá agora? 79,90. 79,90. É barato demais. Tem aqui também essa rasteirinha, né? Por quanto? De couro, toda linda, com strass. Apenas 79,90. Criante Shop Tour. E é da extravagância, exclusividade. Você não vai usar e olhar uma outra mulher igual a você. Não. Essa aqui é a vontade. Aqui é tudo exclusivo. Tem muito mais coisa. Tem bolsas, cintos, acessórios. Aqui, qual que é o endereço? Avelino Alves Machado, número 295. E o telefone? 4965-2505. Seja muito bem-vindo ao seu universo. Universo feminino. Extravagância moda.